Globalização e Cidadania por Pedro Dallari Professor Pedro, o senhor falará hoje sobre Jerusalém? Isto mesmo, caro Chico, caros ouvintes. No último dia 31 de março, o atual governo brasileiro decidiu instalar um escritório de representação comercial na cidade de Jerusalém, em Israel. E isto deu margem a muita controvérsia. De um lado, houve um recuo em relação à posição inicial do governo brasileiro, do atual governo, de que o que deveria ocorrer seria a transferência da Embaixada do Brasil, que atualmente é na cidade de Tel Aviv, para a cidade de Jerusalém. Por outro lado, a própria instalação do escritório de representação comercial em Jerusalém foi alvo de crítica, porque representaria uma mudança da posição tradicional do Brasil, que, aliás, é a posição da imensa maioria dos países do mundo. Cabe, até para que os ouvintes entendam a controvérsia, explicar um pouco a história da situação. Jerusalém é uma cidade sagrada para várias religiões. Todas as grandes religiões monoteístas do Ocidente e daquela região do mundo, do Oriente Médio, adotam Jerusalém como uma cidade sagrada. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Até 1918, com a Primeira Guerra, a cidade estava sob controle do Império Otomano. Com o fim da guerra e a derrota do Império Otomano, Jerusalém ficou, assim como toda a Palestina, sob protetorado inglês, que se estendeu até 1948. Em 1948, uma resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu a criação do Estado de Israel, mas estabeleceu que Jerusalém, justamente por conta desse caráter sagrado para muitas religiões e para árabes, judeus e cristãos, teria um status internacional. Isto não foi observado. Logo no ano seguinte, em 1949, estourou a guerra na região e, ao final do conflito, Israel ficou com o controle da metade ocidental da cidade de Jerusalém e a Jordânia, um país árabe, com o controle da metade oriental. E, em 1967, com uma nova guerra, a chamada Guerra dos Seis Dias, Israel tomou posse de toda a cidade de Jerusalém, que passou, portanto, a estar no território israelense, de fato, embora não de direito, por conta da resolução da Organização das Nações Unidas, que determinava aquele status internacional. Em 1980, Israel, de maneira unilateral, deliberou, por uma lei do seu parlamento, que Jerusalém seria a capital de Israel. Mas os países do mundo não aceitaram esta decisão e mantiveram as embaixadas na cidade de Tel Aviv, que é no mar e que não é adotada hoje mais como a capital oficial de Israel, que insiste em Jerusalém. Mas os países do mundo, até para decretar que não estariam de acordo com esta mudança unilateral, decidiram manter a embaixada em Tel Aviv, inclusive o Brasil. A mudança de status veio em 2018, quando os Estados Unidos, já no governo Trump, decidiu transferir a embaixada para Jerusalém, abrindo um precedente de questionamento da resolução da Organização das Nações Unidas. E o atual governo brasileiro, procurando seguir a orientação norte-americana, também havia anunciado essa decisão de transferir a embaixada para Jerusalém. Houve o recuo, ao invés da embaixada que o governo brasileiro anunciou no último dia 31 de março, foi a instalação apenas de um escritório de representação comercial. E esse recuo foi importante, Chico e ouvintes, porque realmente o Brasil ficaria em dissintonia com a orientação internacional que tem prevalecido sobre o tema e que estabelece que o futuro de Jerusalém deverá ser decidido em uma negociação internacional que envolva as partes envolvidas na controvérsia. Obrigado, Pedro. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Globalização e Cidadania e Cidadania E ZD Rogan e Cidadania